O acidente aconteceu na estrada Anaburgo, no bairro Vila Nova. Quando os bombeiros chegaram, encontraram este carro dentro de uma valeta, em meio ao mato, às margens da estrada. O motorista já estava fora do veículo. Ele disse aos socorristas que perdeu o controle da direção e saiu da via. O homem recebeu atendimento médico. Chegando no local ali, se encontrava um masculino de 40 anos. O mesmo aí se encontrava fora do veículo, já deambulando no local, apresentando cervicalgia e suspeita de uma luxação em ombro, lado esquerdo, escoriações no corpo. O mesmo foi protocolado devido a essa cervicalgia importante e foi conduzido ao hospital de referência.